Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito E ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não vigora Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito E ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Hoje eu vou e o segundo quando começa a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito E ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não vigora Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito E ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não vigora Lá de fora porque sei que a falsidade não vigora E ainda mora e é por isso que eu gosto E ainda mora e é por isso que eu gosto E ainda mora e é por isso que eu gosto